Fala galera, bem-vindos ao canal do Sebozão. Hoje o primeiro álbum do rapper brasileiro, o Gabriel O Pensador. O álbum homônimo de estreia do rapper Gabriel O Pensador foi lançado em 1993 pela Sony Music. No final de 1992, com a instabilidade política causada pela campanha pelo impeachment do então presidente da república, Fernando Collor de Melo, Gabriel estourou nas rádios com a canção Tô Feliz, Matei o Presidente, cuja letra sugere um assassinato do chefe de estado. Porém, a canção logo foi censurada, devido às pesadas críticas. Em resposta à censura, Gabriel escreveu a canção Abalando, em que fala sobre a liberdade de expressão no Brasil. O disco ainda conta com as canções Loura Burra, em que Gabriel fala sobre mulheres jovens e atraentes, de grande beleza física, porém com pouca conhecimento cultural. Indecência militar, onde o rapper versa contra o serviço militar obrigatório no Brasil. Lavagem cerebral, que ataca o racismo em suas várias formas. E retrato de um playboy, juventude perdida, sobre os pitboys, jovens brasileiros, normalmente de classe média alta, porém com pouco conhecimento cultural. A canção O Resto do Mundo, em que Gabriel fala sobre a bendigância, fez bastante sucesso em Portugal e Angola, sendo regravada mais tarde no primeiro álbum ao vivo do cantor, MTV Ao Vivo. Sua melodia é originalmente da música Black on Black Creamy, de Stanley Clarke, trilha sonora de Boys in the Road. O álbum foi produzido por Fábio Fonseca e DJ Meme, e foi certificado Platina Tripla, pela ABPD. O álbum contém 10 faixas. É isso aí galera, esse foi o review do álbum de estreia do rapper Gabriel Pensador. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, continue dando aquela força para o canal. Valeu, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.